Olá meus amigos, como que tá minha planta? Agora que tá chovendo bastante, olha como que ela tá ficando bonita, ela ficava aqui no sol, olha aqui, como que tá bonito esses pés aqui pra fazer chá, deixa eu te, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu plantei um pé de, aquele, Ori Pornobis, olha aqui, olha como que tá bonito, ó. Olha como que tá grande, tá brotando, coloquei aqui nesse vaso, esse vaso aqui é enorme de grande, esse vaso é tão grande que a gente não consegue mexer ele, né? Então eu plantei esse pé aqui, na verdade eu tenho dois pés, esse aqui eu plantei, tá com pouco tempo, ele brotou e tá indo pra frente, agora esse daqui, ó, esse daqui faz tempo que ele tá aqui e ele não vai pra frente, você vê que coisa, né? Tem dois, ah, tem outro pé aqui, ó, olha ele aqui pequeno aqui, ó, mas aqui lá mesmo é o que tá bonitão. Olha como tá bonita, gente, essa planta, muito bonito mesmo. O cheirinho então, que cheiro gostoso, é, eu conheço como cideira, mas muita gente conhece ela como melissa, né? É, esse chá aqui, esse aqui é calmante, essa planta você faz ela pra tomar umas três vezes ao dia, ou na hora de dormir, pessoas que tem problema aí de insônia, Toma esse chazinho de melissa, ó, olha aqui, como que tá os galhos dela, ó, bonito, né, gente? Muito bonito a gente ver essas coisas, a gente plantar e a gente mesmo colher, né? É isso aí, pessoal, muito obrigado, né, até o próximo vídeo. Tem aliquim também aqui plantado, ó, meu pé de aliquim, ó, ele tava bem grandão, eu apodei ele, agora ele tá, ele tá crescendo de novo, ó, ele tava enorme, compridão, você compra assim, né? Aí como que tá ficando bonito, ele tá ficando cheinho, sabe? Muito bonito mesmo.